...para implicar comigo. Pique Steven? Nossa, quanto tempo. Eu aposto que elas... Se deram mal, a Pérola não troca de forma. O poder do Pique Steven me obriga! Uau, estou feliz por ela. A gente vai te pegar! Volta aqui! Steven, não! Eu acabei de dobrar as blusas. Ah, elas não têm como manter essa forma pra sempre. É só eu esperar até... Pique Steven, Supremo, Sugilite Steven. O quê? Se fundiram! Ei, isso é perigoso! Pique Steven, Supremo, Sardonic Steven. Eu não tô brincando! Pique Steven, Supremo, Opal Steven. Alguém. Era um boneco de neve com a jaqueta do Steven. Não! Elas não vão parar até me fazer brincar. Pique Steven, Supremo, Alexandrite Steven. Ai, gente! Eu não queria fazer isso, mas vocês não me dão outra opção. Eu entrei pro jogo! Pique Steven, Supremo, Steven. Não tem como ela me pegar aqui. Pique Steven, Supremo, Espírito, 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 Espírito.